Salve galera, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, dessa vez estamos aí continuando com a nossa série A Fazenda aqui no Farm Simulator 20 Se você gosta dessa série e quer que eu traga novos episódios, já deixa o like aqui então que ajuda, me fortalece para me trazer muito mais vídeos como este para vocês Lembrando que o link para download desse mapa vai estar na descrição para depois vocês estarem dando uma passadinha lá para quem gostar No último episódio a gente efetuou o plantio de toda essa área que está aqui atrás da nossa fazenda Pulverizamos com a nossa bombinha da Jacto, eu encontro a outra que está plantando lá no fundo E hoje como vocês podem ver, eu joguei aqui um pouco no off e acabei adquirindo esse caminhão aqui O que a gente vai fazer no vídeo de hoje? Vamos estar pegando um pouco do nosso armazém que a gente tem aqui para a gente estar vendendo Deixa eu olhar aqui os preços que estão aqui, nesse exato momento se não me engano a soja está com 1.200, o girassol com 1.500 Acho que o girassol tem um excelente preço hein galera, a gente poderia vender um pouquinho de girassol Vamos estar indo então aqui para pegar um pouquinho de girassol, mas lembrando se você é novo por aqui seja muito bem-vindo Inscreva-se, deixa seu like e está saindo vídeo no canal todos os dias galera Vamos estar manobrando o quintão para a gente estar pegando um pouquinho de girassol Vamos aqui, aí, mais um pouquinho Não quero pegar por quê? Temos que aproximar mais? Vou aproximar aqui Vai, não quer pegar não galera, deixa eu ver aqui se é lá para dentro Aqui a gente vai descarregar né Aqui na verdade a gente descarrega pessoal, não sei por que ela não quer pegar aqui hein Não quer estar pegando, vamos estar encostando ele aqui que eu vou fazer diferente então Vamos estar deixando ele encostado aqui Vamos estar pegando o nosso trator aqui que eu vou estar fazendo um teste Deixa eu ver se é com o caminhão que não está pegando ou se é aqui mesmo que não quer pegar Vamos estar pegando a carretinha que a gente faz o teste com a carreta Vamos engatá-la aqui e vamos estar vindo até aqui para ver se é a carreta ou o que que é Deixa eu estar olhando o mapa galera que talvez não seja nem aqui nosso armazém hein Não, nosso armazém é aqui Era para estar pegando galera Era para estar pegando Era para estar pegando viu galera, que estranho Muito estranho Deixa eu dar uma olhadinha no silo, mas eu acho que no silo é uma pequena probabilidade Mas no silo é onde a gente enche Ou pode ser que é lá hein Vamos lá, está dando uma olhadinha Pessoal, estou gravando aqui já faz 8 minutos Estou jogando na realidade e achei que estava gravando Porém eu fui ver e não tinha iniciado a gravação Enfim, vou resumir para vocês Eu encontrei o nosso silo Que é a próxima nossa fazenda Eu até tinha falado nele que eu ia contornar ele quando a gente estava plantando para a gente não ter problema Eu acabei contornando e esqueci dele Mas eu lembrei, enchi o caminhão Trouxe aqui e vendi Deu mais ou menos aí 40 mil Eu comprei um novo trator Eu vou mostrar a vocês E ainda ficamos aí com os 90 mil Vou estar levando esse caminhão de volta lá para a nossa fazenda Para estar guardando ele lá no nosso balcão Quase capotei ele aqui Vamos estar levando ele de volta Vamos ter que estar atravessando No meio dessa roça aqui nossa Que a gente plantou no último vídeo Mas eu deixei a estrada aqui justamente para isso Para a gente estar passando mesmo Eita, eita Não pode já sair fora Aí Show Deixa eu ver o seu manobra aqui agora Aí Show de bola Consegui galera O armazém galera É aquele lá que fica perto No meio da roça Aquele lá atrás Eu tinha me esquecido dele Vamos estar colocando o caminhão aqui dentro Não estou colocando ele nessa parte de cá Eita, meu Deus do céu Vamos aqui Deixa eu dar uma manobradinha Será que ele vai caber aqui? Vamos ver Vamos manobrar aqui com cautela Acho que ele não vai caber aqui Viu galera Ele é grande Ou vai? Não, vai sim Vai dar continha Show de bola Opa Aí Mais um pouquinho para trás Show de bola Galera Coube direitinho Aqui ele está Ó Nosso valmetão está aqui já plantando Deixa eu voltar ele aqui no plantio E esse aqui é o nosso novo trator Galera Um new hauler Filipadaço Para ajudar No nosso plantio Vou ver se eu compro Uma outra plantadeira Para a gente estar Fazendo aí O nosso plantio Agora com um gabinadão Vai ficar top demais Olha o nosso new hauler Show de bola Vamos ver se a gente compra aqui Uma plantadeira Deixa eu ver quanto que ela está aqui Cultivadoras Esta plantadeira aqui Vou mostrar a vocês Essa aqui Plantadeiras Essa aqui Essa maior de 63 mil Ela tem 4.400 litros Planta soja, milho E as outras coisas que a gente precisa Vou estar ali indo Encher ela Lá atrás Nos nossos armazéns Então Com o nosso trator aqui Que está show de bola Vamos lá Deixa eu manobrar aqui Para ela passar Novamente achei que estava gravando E porém não estava Estou com esse problema Que eu estou gravando do nada Para de gravar E eu perco totalmente a gravação Mas eu fui ali Recarreguei De grãos Consegui tirar ela lá do espaço E agora vamos estar Dando uma força aqui Um auxílio Para esse novo plantio Deixa eu ver o que a outra está fazendo Enquanto isso A outra está aqui Já vamos colocar ela aí também No automático E vamos estar pegando A nova aí E vamos com ela Ao trabalho O que eu vou estar fazendo Eu vou estar cortando aqui Onde que a outra não plantou Que foi justamente Essa beirada aqui E vou estar pegando ela Para a gente ir nessa aqui Show de bola Top Como vocês podem ver Ela está plantando Ela está efetuando o plantio Como vocês podem ver A cor fica diferente Então é só a gente seguir Esse novo plantio Nosso aqui Está massa o trator Está show de bola Agora com o 24 mil Vou colocar ele aqui No automático Só para a gente Dar uma pesquisadinha aqui Com o 24 mil agora O que a gente poderia Estar comprando A gente já conseguiu Duas super plantadeiras Trocamos agora Por um trator A gente poderia Estar começando O que agora Deixa nos comentários O que a gente poderia Estar fazendo A gente poderia Trocar Nossa coletadeira Só que elas são caras Olha só A próxima aqui É 285 mil É um pouco salgado Bom pessoal Peço desculpas A vocês Durante a gravação Vários momentos Estava parando De gravar sozinho Não sei o porquê E com isso Eu estava perdendo Todo o progresso Que eu já estava jogando Então resolvi Encerrar aí Nessa parte Vou ver o que está acontecendo Por que está dando isso O jogo se encerrando Sozinho novamente Para o próximo episódio A gente já está resolvido Isso aí Então mil desculpas Pessoal Espero que vocês compreendam Mexer com o mod Não é fácil Mas aí No próximo episódio Vai dar tudo certo Galera Então muito obrigado Desculpem Pelo vídeo de hoje Eu vou ficando por aqui Tentos com Deus E fui Transcrição e Legendas por Querida Criança